Música Fim de ano na Kennedy é sempre uma grande delícia, hoje nós estamos aqui com a Cris, aqui na Panificadora Kennedy Vamos falar um pouco sobre a ceia de Natal que a Kennedy todos os anos faz com muito carinho, né Cris? Bom dia, tudo ótimo, graças a Deus Eu sei que o cardápio está muito diferente todo ano, vocês sempre colocam pratos novos e repete alguns pratos que já são tradicionais da Kennedy, né Cris? Exatamente, tem alguns que não pode tirar de jeito nenhum e esse ano a gente tem algumas novidades aí Vamos contar então, eu sei que a Cris está aqui, olha, mas tem cardápio grande, Cris, quanta coisa boa Então a gente tem as entradas, né, temos algumas novidades esse ano, os já tradicionais, né, o cuscuz paulista, maionese, salada especial, salpicão de frango Esse ano a gente vai fazer um salpicão vede, então só com vegetais e com maionese vegana Então aí é uma opção, é, uma opção para quem procura Quem não come carne, né, nada, 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 né, do segmento animal, vegano vai fazer Isso, então é o salpicão vegano, né, aí a gente vai ter uma terrine de batata com bacon, ricota e nozes, que esse é um prato novo E a gente vai ter o voo alvente de presunto royale com melasso de cana É novo esse? Esse também é novo Então são duas entradas, novidades, que nós fizemos uma parceria aí com o pessoal da Sadia Então desenvolvemos algumas receitas novas, todas as carnes, vai ser tudo da marca Sadia Legal, hein, Cris? Entrada, assados, tem prato principal, tem guardição Nos assados a gente tem a novidade esse ano, que nós nunca fizemos, que é o chester inteiro, né O chester inteiro com molho de laranja, limão, mel e alecrim com batatas ao muro E também vamos ter o peru, o peru inteiro na manteiga de ervas e farofa de bacon com tomilho Aí fora isso vamos ter o tradicional peito de peru à Califórnia Também vamos ter, dessa vez, ao invés do lombo, o copa lombo, que é uma parte mais nobre Ela é mais suculenta, já diminui o fato de ficar mais ressecado, que o lombo acaba tendo um pouco desse problema Vamos ter o pernil assado também Filé mignon que todo ano tem, que é muito legal Também tem o filé mignon, molho madeira e uvas passas O tender defumado, pernil de cordeiro, que também sempre temos E a maminha assada ao vinho do porto Também sempre tem Isso nós estamos ainda, entrada e assado Calma que ainda tem o lado de cá, ainda tem mais Porque aí você está levando uma carne, você tem que levar sempre uma guarnição, uma massa, alguma coisa assim Tem o tradicional bacalhau ao forno, que é um sucesso aqui no nosso buffet Esse não pode tirar de forma alguma E é um sucesso nas festas de final de ano A gente tem duas opções de massa, uma conchilha, de nozes, ricota, uva passas E temos o raviolone de mozzarela, o molho de tomates frescos e manjericão Aí fora isso tem as guarnições tradicionais, arroz à grega, arroz com nozes Temos uma novidade esse ano, que é um arroz cremoso de pernil com pimentões Nossa, bastante novidade hein Cris, pra esse ano Sempre tem, mas esse ano tem mais hein É, esse ano a gente fez mais opções aí Uma batata recheada com bacon e requeijão Já tradicional creme de milho, a farofa salgada e a lentilha da sorte Que o pessoal sempre procura, principalmente pro réveillon E as sobremesas, já teremos o tradicional bolo rei Novidade desse ano é o cheesecake natalino Que é o cheesecake tradicional, mas com morangos e uma decoração voltada bem pro Natal Que a gente vai estar vendo aí as sobremesas prontas Nós estamos conversando com a Cris aqui nos próximos dias Você vai acompanhar com a gente aqui na programação do Clique Nós vamos mostrar um pouquinho de como foi produzido as sobremesas É isso aí, as sobremesas, pra deixar a gente com mais vontade ainda É isso aí É uma delícia É, o Naked Cake que também já faz uns 3 ou 4 anos que é um sucesso de vendas Os profiteroles também, que sempre tem aí no fim de ano E as nossas famosas rabanadas, que já quando começa a decoração de Natal O pessoal já, cadê a rabanada? E aí a gente já começa É, e as rabanadas, por enquanto, até dezembro, antes do Natal A gente produz às sextas, sábados e domingos Ou, claro, se alguém tiver interesse, sem ser nesses dias da semana É só encomendar que a gente pode produzir também A rabanada é um dos pratos mais gostosos que tem, né? E eu vou falar de coração Eu nunca comi algo tão bom quanto o que vocês fazem Sigo o conselho Vem experimentar a rabanada daqui Que é algo impressionante Vocês estão vendo aqui, né, nas nossas imagens A panificadora toda decorada Todo ano é uma graça a decoração de vocês Vocês fazem algo que é difícil a gente até encontrar em padarias Aqui na região da BC, em panificadoras Vocês decoram tudo, tudo Mas esse ano tem algo a mais? É, esse ano tem Dessa vez a gente tem o Papai Noel em pessoa Mais bom velhinho, petaxírio e bom velhinho aqui dentro Aí é um de carne e osso Bom velhinho de carne e osso mesmo Trago as crianças, tirem fotos, eternizem momentos com a família E se possível, hashtag Natal na Kennedy Marca a gente lá nas redes sociais Em dezembro ele estará somente aos domingos É, das 15h às 22h No final de semana que antecipa, né, o Natal Ele vai estar no sábado e domingo também das 15h às 22h E no dia 24 de dezembro ele vai estar aqui das 7h da manhã até as 14h Bom velhinho vai trabalhar aqui naquele, até no dia de Natal Até no dia de Natal Então pra deixar a manhã do dia 24 bem animada E todo mundo entrar no clima natalino aí E venha comemorar com a gente Tá dado o recado, vem aproveitar Primeiro que a ceia da Kennedy Quem já consumiu como eu, por exemplo É uma delícia, vale a pena São muitas opções Você leva, vem aqui e leva o teu folder pra casa Aí você pode olhar junto com a família e escolher Lembrando que as ceias, os pratos, eles dão normalmente média Pra quantas pessoas, Cristina? Então o Chester e o Peru vai dar aí pra umas 6 a 7 pessoas Que é uma carne grande, né? Os demais pratos são em volta de 4 pessoas As porções de 4 a 5 pessoas Você dá pra fazer uma ceia bem bacana pra tua família E vai aproveitar Pra quem tem trabalho no Natal, não é verdade? A gente trabalha o ano inteiro Vem, leva tudo fresquinho, tudo quentinho, tudo pronto Aí é só a noite você aproveitar com a família E passar momentos curtindo realmente Cozinha, não precisa não Passa aqui na Kennedy, fica tudo prontinho Que é muito legal, um beijo Obrigada, parabéns Obrigada Obrigada, parabéns Obrigada, parabéns Um beijo Obrigada, parabéns O exploring